Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o João Gustavo, e a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerd. E quando uma mulher diz não, é não. Os 30 anos de acusados e a cultura do estupro agora, no Caldeirão Nerd. Acusados foi dirigido por Jonathan Kaplan e chegou aos cinemas em 1988. Na trama, nós acompanhamos o drama de Sarah Tobias, uma jovem que depois de discutir com o namorado, vai até um bar para se divertir. Lá, ela conhece um rapaz e começa a beber com ele. No entanto, Sarah bebe um pouco demais e é estuprada violentamente por esse rapaz e mais dois que estavam no bar. O ato criminoso foi observado por outros homens, que aplaudiam e incentivavam o crime. Conforme a trama avança, somos apresentados à advogada Catherine Murphy, que pega o caso de Sarah e vai fazer de tudo para levar os culpados até a justiça. Eu nunca gostei muito de Acusados. Eu sempre achei ele um filme bem mediano, com diálogos muito fracos e uma narrativa um tanto quanto arrastada. A direção de Jonathan Kaplan sempre me pareceu um tanto quanto genérica. Alguns de seus enquadramentos me lembravam muito outros filmes melhores de Tribunal. No entanto, Acusados tem dois momentos que são brilhantes. O primeiro deles é quando Sarah Tobias, o personagem que deu Oscar a Judy Foster, dá seu depoimento e conta com riqueza de detalhes o que aconteceu de fato na noite do estupro. Você consegue ver toda a entrega da atriz e todas as nuances do sofrimento do personagem. E o segundo ponto forte é a cena do estupro em si. É uma cena cruel, contundente, enervante. Você não consegue ficar impassível depois de assistir a ela. É um excelente trabalho de direção, de edição e principalmente de atuação. Infelizmente, esses dois momentos acontecem quase no final do filme. O que torna o filme, como eu disse, um tanto quanto mediano. Mas então, por que eu estou falando sobre Acusados se eu não gosto do filme? Você deve estar se perguntando. Muito simples. Porque a trama de Acusados nunca esteve tão atual quanto nos dias de hoje. Eu acredito que todos acompanharam a polêmica envolvendo Everton Zoyle e seu vídeo onde ele narra um suposto estupro. No vídeo, ele está em meio a outros rapazes e conta que transou com a ex-namorada enquanto ela dormia. Mesmo ela dizendo que não ia transar com ele. Então é isso aqui para julgar o rapaz, mesmo porque eu não o conheço. Mas tem um ponto que me chamou a atenção e que eu quero destacar aqui. Enquanto contava a história do estupro, os outros rapazes riam e ao final do vídeo bateram palmas para o ocorrido. Voltando 30 anos e traçando um paralelo com Acusados, enquanto o personagem de Diddy Foster era estuprado. Uma multidão de homens assistia, dando risada, aplaudindo e incentivando ainda mais ao crime. E o que isso nos mostra? Mostra que realidade e ficção nunca estiveram tão próximas uma da outra. E que muita coisa que nós julgamos ficção, muitas vezes, não é. Por isso, eu quero chamar vocês a uma reflexão. Que mundo é esse em que um relato de estupro é motivo de chacota, risos e aplausos? Eu vou dizer uma coisa para você. Estupro é coisa séria. Estupro não é brincadeira. Estupro é crime. E se você dá risada e aplaude um estupro, você está sendo conivente com o crime. Quando a mulher diz não, é não. Não é talvez, não é quem sabe, não é vou ver. Não é não. E o mais absurdo é que esse filme está fazendo 30 anos. E a situação não mudou. Ah, João, mas a Mina deu um sorrisinho para mim. E daí, ela está sendo apenas simpática. Mas a Mina me deu o telefone dela, vou captar. Não, você não vai. Talvez ela queira apenas conversar com você. Mas olha o tamanho do short da Mina, ela está pedindo. Não, cara, não está. O fato dela usar roupa curta não significa que você pode encostar nela. Entenda, quando acontece um estupro, é tirado da mulher aquilo de mais precioso que ela tem. Que é o direito de escolha. A mulher escolhe se ela quer beijar ou não. A mulher escolhe se ela quer fazer carinho ou não. A mulher escolhe se ela quer transar ou não. E quando ela é estuprada, esse direito é arrancado das mãos dela. E isso é um crime imperdoável. Então, eu estou falando com você, de homem para homem. Não vamos ser monstros. Não vamos ser animais. Não vamos ser criminosos. Muito pelo contrário, vamos ser homens de bem. Vamos ser homens decentes. Vamos ser homens que têm exemplos bons a serem seguidos. Estupro é crime. E quando a mulher diz não, é não. E você, mulher que se sentiu ultrajada, humilhada, violada, não se cale, não fique em silêncio. Não deixe o estuprador fugir em vão. Porque hoje ele estupra você e amanhã ele vai estuprar outra. Então, denuncie. O telefone da Central de Atendimento à Mulher é o 180. Denuncie, por favor. Não deixe esse crime, nem o criminoso, ficar impune. A sua força vai ser a força de outras mulheres. Acredite.